E o Dudu, falando aqui dessa questão de cada droga gera um colateral, a gente consegue listar, tipo assim, um top 5 drogas mais perigosas? De esteroide? É, esteroide. Dá, dá pra listar. Porque você montou uma tabelinha legal, mas... É, na verdade, ele que criou a bíblia do bagulho aqui no Brasil, né? Sim, né? Quem tudo não acha que você só usa até hoje, é o seu negócio. A tabela do Duolux, mas tem uma data finalizada aquela tabela. Não, dá, dá, assim, antes eu era mais empírico, né? Hoje eu procuro mais embasar mais as coisas que eu falo com mais cuidado, assim. Por isso que eu olho uns textos antigos, assim, e falo, putz, cara, eu escrevi isso aí. É, mas assim, em relação aos esteroides, assim, mais agressivos... É, qual seria o seu top 5? Eu vou deixar o Superman aí fazer, daí depois eu faço mesmo. Pode ser? O que você acharia Superman? O Super, nada agride o Super. Ah, mano, assim, é isso aí. Ele é o Superman, caralho. O café da manhã, qual que é? Não, assim, mano, a trembo é foda. Não, 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 não sei, não sei. Mas aí é a cabeça, né? Ah, não, mano, a trembo é foda, velho, porque assim, mano, pro negócio que você toma na segunda semana, começa a pipocar brotoeja em você, você começa a ficar... Mano, é porque você tá intoxicado, brother. Isso é um sinal claro de intoxicação, tá ligado? Mano... Mas aí pode ser contaminação do produto, né? Ah, eu nunca tomei ralotestinho, então eu não posso falar de ralotestinho. Eu tô ligado que aquele Super Droll ali derrete o fígado, é um negocinho pra deixar o fígado ali na manteiga. A manteiga de Anabal é foda também. É por aí mesmo. Deixa eu ver. É, esse Super Droll, trembo... E o Stannos? E o Stannos? E o Stannos? E o Stannos? É, Stannos rolou. Esses quatro, assim... Dá pra... É que o Super Droll não é tão usual ainda, né? Quer dizer, tá... Ah, mas já tem um... Já tem um amigo do amigo meu. Um amigo do amigo meu, do primo. Já tem um já, já. Então, o... Mas dá pra colocar. Esses quatro aí. Dá pra colocar o Super Droll. O quinto, eu não sei, sim. O Super Droll a gente não tem, dá. É um esteroide experimental, né, cara? Não é uma parada provada. Então é bem underground mesmo. É, nunca foi aprovado pra ser comercializado, né? Então o cara que usa Super Droll é cobaia mesmo. Aí eu colocaria a trembo em segundo, né? O Stannos rolou em terceiro, ali rivalizando com a trembo. Aqui a trembo tem os efeitos neuropsiquiátricos que com ela parecem ser mais agressivos, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, em várias pessoas que relatam. O Stannos rolou pela hepatoxidade, pelo nível de agressividade por filipídico. O Super Droll, além da hepatoxidade, ele também é muito agressivo por filipídico. Esses três aí, o Dianabol, né? O cara aí é o Dianabol e o Alotestim. Talvez sejam aí os mais agressivos aí entre os esteroides, né? Faça uma doação pro bebezinho, eu nunca tomei, quem tiver aí, por favor, manda aí no presente aqui pro Alotestim. Nunca tomou Alotestim? Nunca tomou Alotestim? Já tomou Alot? Não, tá louco. E aí? Mas o Alot por que? Cada um deles acha que faz um dano diferente, né? É, é que assim... Qual seria o dano de cada um, os principais danos de cada um? Acho que o que entra, assim, a trembolona não é a toxa do fígado, mas em compensação tem os piores efeitos sobre o sistema nervoso central, né? Oscilações de humor, enfim. Pode, eu falo assim, a tremo pode destruir a sua família. É verdade, é verdade. As relações afetivas. Eu vi isso, muita gente que terminou na morte. O Manu, o Manu é desapegado. O que foi que foi, foi do Manu, né? O Manu. Que de forma, deixa você desapegado, né, mano? Você vira foda-se. Você fica apático, tipo assim... Caiu morto na sua frente, você pula e dá risada. É assim, não, sua mãe morreu, beleza. Tá bom. Isso aí. Beleza. O caralho do shape. Mas aí a tremo é mais a cabeça ou são essas questões tóxicas? Aí ela também, ela também. É... O cheiro do bagulho. O cheiro tem um cheiro de veneno de rato, parceiro. Você vai mandar aquilo... Ah, que você é normal, né? Não, isso é de boa. Cheiro de mijo de body. É, mano. Você é louco, mano. Pô, o negócio na língua. Docinho. O GH15 gostava da tremo, dava uma endeusada legal, né? É, não, bicho, muito. E assim, até compreensível. A última vez que eu usei tremo, eu me assustei, cara. Eu tive um... É... Eu fiquei tossindo um dia. Caramba, um dia. Um dia inteiro eu fiquei tossindo. Cara, eu já tinha tido tosse, né? E eu que eu tô com tosse crônica. Aí eu fiquei gay, então... Eu tinha tosse crônica da trembolona. Sabe aquela tosse com peito carregado, assim? Sim. Até hoje. Caralho, mano. Daí tipo, eu tossia, deparava um tempo. Daí vinha de novo a tosse, assim. Qualquer coisa. Eu falei, caralho, nunca mais. Eu não tomo essa porra, né? Aquele vial, né? Aquele vial lá. Eu peguei e deixei. Aquele vial. A pessoa trocou o vial. Não, mas eu parei. Eu falei, não, não vou... Não, peraí. Você não quebrou os mandamentos. Você jogou fora o negócio, né? Não, não. Joguei fora. Não jogou? Não, eu joguei. Ah, não. Mandamento Superman. Nunca desperdiço. Aquela trema, eu joguei. Aquela ali. Aquele vial. Porra, um dia eu tô sentindo. Até você fica assustado. Com o peito carregado. O pessoal gosta. O pessoal, vocês gostam, né? Vocês gostam do chá. É, do NoiaCast, né? Vocês gostam. O alotestim, por ser hepatotóxico, por ser um 17 alfoquelado, também altera bastante hiperfilipídico, né? Tanto que a galera usa alotestim numa dose relativamente baixa comparada aos outros esteroides, né? Normalmente o cara usa lá estano 50, às vezes 100mg por dia, né? Que eu acho porra louca também usar 100mg por dia de estano, mas tem gente que usa. E alotestim, a galera usa ali 20 por dia, 30, alguns ousam usar 40, mas é um esteroide bem agressivo. Então, o estanozolol também, né? Por ser hepatotóxico e também por agredir muito, por ser o pior, né? Eu chamo o estanozolol de assassino do HDL, né? É o esteroide que mais despenca o HDL. Então, eu acredito que esses cinco seriam... E o blue nitro? E o blue nitro? Tá em qual? É, o que tá no nitro nessa lista aí? O blue nitro. Ah, o blue nitro não tem colateral. Tem colateral. Tem colateral. Só deixa o cara grande, seco e... E sem colateral. Blindado a 762. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.